A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 53 processos na tarde de quarta-feira, 29 de junho. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões da pauta 103. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Valcero Brás. Participaram os conselheiros Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Júnior, em substituição ao conselheiro Fabrício Mota e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A segunda Câmara teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Mais informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.